Carol, ó, essa eu duvido. Eu quero que você pinte esse carro aqui com apenas essas duas cores. Vai lá, irmã, duvido? Duvida. O quê? Pintar um carro usando canetas? Caraca, os desafios estão cada vez mais difíceis e eu amo. Peguei as duas cores, preto e branco, comecei então a pintura e pode ficar tranquilo, tá? A caneta posca tem tinta base d'água, então em superfícies lisas como a do carro, ela sai 100% se você limpar com um paninho e tudo mais. Mas eu tô caprichando aqui na arte porque eu vou sair por aí dirigindo esse meu poçante totalmente estilosa com o carro desenhado. Então já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, envia pra um amigo e comenta aqui o próximo desafio que eu tô gravando os mais criativos. O carro ficou assim de carona com a felicidade e nesse vídeo tem um erro. Será que você consegue descobrir? Deixa aqui nos comentários se você achar. Beijos, fui!